Agora vamos conhecer mais um pouco sobre Calderón de Labarca. Pedro Calderón de Labarca nasceu em 17 de janeiro de 1600 e faleceu em 25 de maio de 1681. Foi um dramaturgo e poeta espanhol, de família com posses. Seu pai tem um cargo administrativo na corte. Estuda no Colégio Imperial dos Jesuítas, onde cursou Humanidades e se familiariza com os clássicos. Posteriormente estuda nas universidades de Alcalá de Enares e de Salamanca. Em 1620 abandona a carreira eclesiástica. Vai para Madrid e vive na corte uma vida livre e não isenta de atribulações. Por esta altura começa a apresentar-se em certames poéticos. Cerca de 1623 está na Flandes como soldado e em 1625 inicia sua carreira dramática. De pressa se transformando no dramaturgo oficial da corte. Em 1636 o rei concede-lhe o hábito de Santiago, espécie de horária militar. Um ano mais tarde retoma sua carreira militar. Cerco de Fuente e Rabia, na Guerra da Cataluña, da qual se retia em 1642. Em 1651 é ordenado sacerdote. Em 1663 é nomeado Capelão de Honra do Rei e fixa-se novamente na corte. Dirigindo a representação de autos sacramentais e outras peças teatrais. Durante os últimos anos da sua vida só compõe autos e comédias para estrear na corte. Autor de uma obra vasta que marca decisivamente a história do teatro em língua castelhana. Entre as suas peças, autos sacramentais, zarzuelas, entremeses, comédias religiosas, de costumes, de amor e ciúme filosóficas, salientam-se. É o Dragoncilo, é o Laurel de Apolo, é o Mágico Prodigioso, la Dama Duende, é o Alcalde de Zalamea, la Vida e Sonho e é o Gran Teatro del Mundo. Se você gostou dá um joinha e se inscreve no canal.